Abram comigo as escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo número 20. Se você tiver uma poltrona vazia aí ao seu lado e tudo, ou duas, tem alguns dos meus queridos irmãos que estão em pé ali nas laterais, aí você só faz um sinalzinho, um dos nossos diáconos vai até ele e abre um espaço lá para que ele possa sentar-se, viu? Evangelho de Mateus, capítulo número 20, verso 1. Presta atenção. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha e eu vos darei o que for justo. E eles foram para a vinha. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados. Só para vocês entenderem. Segundo os horários, os horários dos nossos irmãos queridos judeus, naquele tempo, o verso 3, quando fala saindo pela terceira hora, ele está dizendo o seguinte, terceira hora é nove horas da manhã. Era este horário entre os hebreus, porque as horas eram contadas desde o nascer do sol, ou seja, aproximadamente das seis horas da manhã em diante. Então, a terceira hora era às nove da manhã, que começava a contar a partir das seis da manhã. Então, aqui, a terceira hora era às nove da manhã, a hora sexta e a hora nona é ao meio-dia, e às três da tarde, e a hora undécima é a partir das cinco horas da tarde. Entre cinco e seis horas era a chamada da hora undécima. Então, saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Desocupados o dia todo? Repita em voz bem alta este adjetivo. Por que estivestes desocupados? Por que estivestes desocupados? Responderam-lhe, por que ninguém nos contratou? Então, lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros, começando por aquele que foi contratado na décima primeira hora, cinco da tarde, até aqueles que começaram às nove da manhã. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Aqueles que trabalharam só uma hora, receberam igual os outros também. E ao chegarem os primeiros, pensaram então que receberiam mais. Porém, estes receberam também um denário cada um. O salário de um dia de um trabalhador. Recebeu um denário cada um. E o verso 11 diz assim, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Não foi assim que nós combinamos? Um salário de um dia? Não foi assim? Então, está reclamando o quê? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto eu quero dar a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Espírito Santo, ministra o nosso coração, ensina a gente esses princípios e essas verdades para que a gente possa viver a vida na plenitude da vontade daquele que nos chamou por seu grande amor. Que Jesus seja glorificado e o Pai amoroso seja honrado e Jesus mais uma vez prevaleça com sua verdade no nosso coração para praticar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu estava aqui pensando com vocês em falar nesse tempo que me foi reservado sobre uma questão muito pertinente a cada um de nós que é um tema que eu estou abordando nesses dias relacionado com uma vida com propósitos. Porque a gente tem descoberto o seguinte, que uma vida que não tem propósito é uma vida que não tem identidade e que muito menos tem destino. Porque, você já tem me ouvido repetir várias vezes isso, quem não sabe quem é completem. Não sabe para onde vai. Vamos repetir? Quem não sabe quem é não sabe para onde vai. Novamente. Quem não sabe quem é não sabe para onde vai. Se você não sabe o que você está fazendo nesta vida, se você não sabe qual é a razão pela qual você foi criado, se você não sabe qual é a razão destes dons e talentos que Deus lhe deu, diferentes dos meus. Note que eu tenho dons e talentos que não são os seus. Por quê? Para que eu seja melhor que você? Não. Para que eu me complete com você. Que aquilo que você tem, eu não tenho. E o que eu tenho, você não tem. Portanto, dependemos uns dos outros. Esse negócio de pensar, não, eu que sou o dono de todos os dons e talentos, eu sou, portanto, reconhecido como o mais importante de todas as pessoas, de todos os cidadãos do mundo. Para. Não é assim. Deus deu a você talentos e dons diferentes dos meus para que nós todos trabalhemos juntos, para que nós todos sejamos instrumentos dele para o cumprimento do seu propósito nesta vida. Quando Jó entendeu este fato, livro de Jó, capítulo 42, verso 2, Jó, lá no finalzinho da sua vida, depois de ter passado aquela crise enorme que ele passou na sua vida, de perda de família, perda de bens, perda de saúde, nossa, perda de esperança, ele entrou em desespero, Jó. Ao final, ao final do seu ministério, da sua vida, ele, e da crise que ele passou, depois de ter passado aquela crise, ele, ele, faz uma reflexão, no capítulo 42, do livro de Jó, e ele diz assim, Senhor, eu falei coisas muito insensatas, falei coisas tolas, falei coisas que eram muito elevadas para mim, que eu não entendia. Disse muita bobagem, muita besteira. E é verdade, quando a gente está em crise e luta, a gente diz bobagem, não diz? Ah, Deus é injusto. Ah, por que eu estou sofrendo? Por que o meu filho morreu? Por que a minha sogra está vivendo ainda? Hã? Algum problema ou não? Tudo certo aí? Fala para a sogra, amo você, santa. Amo você, não vivo sem você, santinha. Toma lá, cuidado. Veja, não cria casa com a menina aí, carinha. É lá que você faz. Bom, então, você nota que a gente, num momento de crise, de dor, de luta, de pressão, por que eu estou sem emprego e todo mundo arranjou? Por que eu estou sem salário e outro meu companheiro está com um salário maior que o meu? Por que ele recebeu aumento e eu não? Então, aquela loucura. Quem quer saber, entra no elevador. Entra no elevador. Aí, quando você entra no elevador, procure cumprimentar as pessoas, porque hoje as pessoas estão tão mal humoradas, que eu sento no elevador. fazem cara de paisagem, não é? Já viu cara de paisagem? Aí, você entra no elevador, aí, cumprimenta as pessoas e pergunta, bom dia, como vai você? Mais um dia difícil. Está ruim a vida. Hoje, não sei o que vai ser da minha vida. Muito calor. Olha, calor louco que tem aí, lá em casa não tem ar-condicionado, estou morrendo asfixiado. Está tão frio que, olha esse agasalho, eu queria ter um outro melhor, porque esse aqui está muito ruim para mim, não é assim? Está chovendo, e eu esqueci meu guarda-chuva, porcaria que esqueci meu guarda-chuva. Outro diz, aí eu trouxe o guarda-chuva, mas meu guarda-chuva está furado. Enfim, queridos. Aí Jó, Jó começa a dizer, ah, Senhor, e ele lastimou-se muito. Ao fim, ele aprendeu uma grande lição, no capítulo 42, ele diz assim, Senhor, falei coisas muito insensatas, eram muito elevadas para mim, disse muita bobagem. Aprendi uma coisa, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço e contigo andar. Antes eu só conhecia a religião que falava de ti, agora eu aprendi a andar com a tua pessoa, agora eu sei quem tu és, agora eu ando contigo, agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem tu és. E quando a pessoa aprende a andar com Deus e reconhece a Deus, e reconhece que é impossível andar sem convivência, comunhão, relacionamento com Ele, diz logo, logo em seguida o que Jó disse, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, propósitos para a minha vida podem ser impedidos. uma vida com um propósito é uma vida que aprendeu a razão da sua existência. Sei quem sou, sei que estou fazendo aqui, sei que tudo contribui para o meu próprio bem, cada situação e circunstância da minha existência contribui para o meu bem. Portanto, Jó nos dá uma grande lição que eu quero deixar no seu coração. Senhor, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos, nenhum deles, será impedido em relação à minha vida. Tu tens um propósito para mim, tu tens um projeto para mim, só quero o Senhor ser fiel a este projeto. Aí é que eu venho a esta parábola que Jesus deixou para ensinar princípios fundamentais. Aqui temos uma parábola dizendo-nos que Deus tem um limite de trabalho. Limite de trabalho. Qual é o limite de trabalho que Deus tem? A vinha. Diz aqui a vinha. O dono da vinha, o senhor, sai de casa para assalariar os trabalhadores para a sua vinha, como você leu comigo, desde as primeiras horas da manhã até as últimas horas da tarde. ele viu que havia pessoas paradas e disse-lhes por que vocês estão desocupados aqui o dia todo? Ele está observando aí na escritura comigo. Por que vocês estão aí desocupados o dia todo? Quem são os desocupados? Os desocupados são aqueles que estão do lado de fora da vinha. Desocupados são aqueles que não estão participando do trabalho da vinha. Vocês sabem o que é vinha, sabe ou não? Lá no sul tem muito, mas aqui também tem Jundiaí, região aqui de Sorocaba, os vinhatais muito bonitos, do Nordeste, lá na região da Serra, da Serra lá do... como é que é? Vale de São Francisco lá no Nordeste ou então lá no Vale dos Vinhedos lá em... lá no Rio Grande do Sul. O pastor Antônio conhece bem essa região, uma região... O pastor Antônio o senhor conhece, já visitou lá, ele me manda fotos de lá só das... dos cachos de uva belíssimos. Nunca mais se mandou fotos dos cachos para mim, então, não. porque agora ele resolveu engarrafar os cachos de uva, você está entendendo? Aí ele já me traz o... mas enfim... Desocupados. Quem são os desocupados? Estivesses aqui desocupados o dia todo, então, o senhor sai para convidar cada um para trabalhar na sua vinha. Quem são os desocupados? Os desocupados são aqueles que estão do lado de fora da vinha. Não importa o que eles estejam fazendo, se eles estão fora da vinha, eles estão desocupados. Ouça, não importa o que estejam fazendo, se são engenheiros, se são advogados, se são professores, se são pastores, se são médicos, se são professores, se são operários, se são marcineiros, se são, enfim, enfermeiros, não importa. Se estão fora da vinha, não importa o que estejam fazendo, o talento que estejam desenvolvendo. Se estão fora da vinha, estão desocupados. Porque só quem está trabalhando na vinha, com os seus talentos na vinha, é que está ocupado. Portanto, como engenheiro, se não estiver na vinha, está desocupado para Deus. Um médico, se não estiver na vinha, está desocupado para Deus. Por quê? Porque a vinha, aqui, é tudo aquilo que diz respeito ao limite de trabalho que o reino de Deus envolve. Disse Jesus, vou comparar o reino, disse ele. O reino é semelhante, o reino é semelhante a esta vinha. Então, a vinha é o lugar onde o senhor reina. O lugar onde ele reina é o lugar onde ele exerce a sua autoridade sobre as pessoas. Porque eu posso estar na igreja e fora da vinha. Não estou debaixo da autoridade do rei. Porque quem entra no reino, por exemplo, o senhor e a senhora hoje são cidadãos brasileiros. Se você mudar-se para os Estados Unidos da América do Norte, vai encontrar o Trump lá desesperado, enlouquecido. Enlouquecido. Chega lá e ele diz assim, se você for recebido aqui, você vai ter que submeter à Constituição americana. Aqui estão as leis, a questão as determinações da lei para você. Você tem que obedecer. Se não obedecer, fora! Você vai ser mandado de volta para a sua terra. Ele está querendo fazer isso com muita gente lá na América agora, querendo mandar embora alguns cidadãos que naturalmente ele acha que não estão submissos às suas determinações, cidadãos que ele reconhece como de terceira categoria, que não devem estar lá entre eles, que não obedecem à Constituição, que não obedecem às leis, então fora. Bom, guardado este exemplo relativo, se você sai do país e vai para um outro país, você tem que submeter-se à sua lei. Então, para você tornar-se um cidadão americano, você tem que fazer um preparo todo, você tem que estudar toda a Constituição, as leis e tudo, aí você é recebido no consulado, o consulado faz os exames, é um processo todo que você tem que, você tem que conhecer bem o idioma, você tem que falar bem o inglês, entendeu? Sempre que a minha sobrinha, a filha do querido doutor Lair, Matos, Karina, não foi Lair? Foi agora mesmo, ela está morando lá já há muitos anos, constituiu família lá na América, então ela tornou-se, casou-se com um cidadão americano, ela tornou-se agora cidadã americana, mas ela teve que passar um processo todinho, muito complicado para ser recebida como cidadã, então ela está agora debaixo da lei americana, veja bem, quando o apóstolo São Paulo disse, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, Colossenses, escritura que o apóstolo São Paulo escreve para falar com os irmãos sobre isso, nós então mudamos de reino, saímos do reino das trevas e fomos para onde? Para o reino da luz, saímos para o domínio de Satanás e fomos para o domínio de Jesus, então agora, antes nós obedecíamos a orientação, as leis de Satanás, que era Senhor nosso, quando nós em Cristo fomos incluídos na sua morte, na sua ressurreição e que arrependidos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus para que ele nos colocasse no reino de Deus, nós ganhamos agora uma nova natureza e uma nova cidadania, você agora não é mais cidadão do reino das trevas, você agora é cidadão do reino de Deus, você é cidadão da luz, você agora não está mais debaixo da tutela da lei de Satanás, você agora está debaixo da autoridade do Senhor Jesus, por isso quero deixar bem claro a vocês, quando a gente entra no reino de Deus, quando a gente entra na vinha, a gente passa a interessar-se por tudo aquilo que diz respeito à vinha, estamos trabalhando para cuidar bem de toda aquela sorte de vinhatais que estão lá naquela vinha para cuidar bem esses vinhedos, eles representam entre as verdades que hoje estão sendo ensinadas pelo Senhor, representam para nós os limites do reino de Deus, então a gente que está envolvida com o projeto que Deus tem para cuidar bem das pessoas, e aqui esses vinhedos todos representam os limites da atuação de cada um de nós, quem está fora do projeto de cuidar bem dos vinhedos de Deus, esse está fora do projeto de Deus e é chamado de desocupado, diz aqui a escritura, os desocupados, o texto que me chamou a atenção de Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, lá no verso 36, Atos 13 verso 36, me chamou a atenção, foi relacionado com a experiência de Davi, então, quando a escritura declara o seguinte, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o propósito de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e então viu corrupção, quer dizer, morreu, conforme o propósito de Deus, tendo servido na vinha, tendo servido a sua própria geração, dentro do lugar, no centro do projeto e do propósito que Deus tinha, a vinha, ele serviu a Deus no lugar certo, produziu segundo a vontade de Deus para a vida dele, para a qual ele havia sido criado, então diz a escritura, e então depois ele adormeceu e foi para junto dos seus pais, ele serviu a geração, quer dizer, na sua existência, os anos da sua existência, ele serviu a Deus de acordo com o propósito que Deus tinha para ele, agora deixa eu lhe perguntar, qual o propósito que Deus tem para você, querido? Você já descobriu qual o lugar que Deus tem para a sua vida? Qual o lugar que Deus tem para a sua vida? Esse é o lugar certo, onde você está, o que você está fazendo, lá no seu trabalho, você pode ser um estudante universitário, secundário, você pode ser professor, você está neste contexto da sua atividade na vinha, você está produzindo o propósito de Deus ou você está fora da vinha? Você faz o seguinte, do propósito que Deus tem para você, você faz secundário, primeiro você tem um propósito especial para você, qual é o seu propósito principal de vida? Ah, você quer ser um bom chefe de família? Você quer ser um presidente da república? Você quer ser um bom pastor? Um bom professor? Você quer trabalhar pela igreja? Você quer fazer coisas pela sociedade? Se envolver com as obras sociais? Com os trabalhos benemerentes? Você quer ter muitas atividades na sua vida e conquistar o sonho do seu coração? Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser uma eficiente professora. Isto não há nenhum mal, nenhum mal. Mas, fazendo tudo isto, você ainda pode ser considerado pelo Senhor, segundo os ensinos que Jesus deixa para nós, um Deus ocupado. Você está fora do propósito de Deus. Se você não cumpre como professor, como pastor, como missionário, como médico, como engenheiro, qualquer coisa, você não cumpre o propósito para o qual Deus o criou. Seu trabalho não é uma coisa secundária. Seu trabalho e a sua vocação em Deus tem que se confundir, é a mesma coisa. E para alguns é assim, meu trabalho é uma coisa, a igreja é outra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vida cristã é uma coisa, a vida profissional é outra. há pessoas que imaginam assim. Não vamos confundir, não vamos misturar uma coisa, a coisa que é da igreja, que é da religião, assim que eles falam, aquilo que é da religião, da igreja, não tem nada a ver com o meu trabalho. Pergunta para esses corruptos que estão sendo presos aí pela Operação Lava Jato, pergunta, qual é o propósito da vida deles? Com bilhões nas suas contas, o que é que eles iam fazer com tudo isso? Tiraram milhões e milhões. Qual era o propósito da vida deles? Era ter um carro novo, era ter uma casa mais bonita, era ter uma roupa melhor, era ter mais condição financeira para viajar pelo mundo. Esse era o propósito da vida. Agora, eles estavam na vinha, eles estavam produzindo o propósito que Deus tem para eles. O trabalho da vinha diz respeito ao propósito de Deus. E qual é o propósito que Deus tem para você? Você já descobriu por que você foi criado? Qual a razão, repito, o mesmo raciocínio inicial, qual a razão da sua existência? Por que você existe? Qualquer que seja a sua atividade, qual o projeto que você tem? Comprar uma casa nova, é isto? Ganhar mais dinheiro? ser mais importante, ser mais reconhecido, ter mais sucesso no seu trabalho? Ser reconhecido por causa dos seus grandes talentos musicais? Hoje é uma guerra, uma guerra para ver quem é mais importante, um mais importante do que o outro. Qual é o projeto? Qual é o propósito? Qual o sonho do coração de Deus? E eu lhes pergunto, já esqueceram? Qual o propósito que Deus tem para esta geração que como Davi viveu a sua geração e cumpriu o propósito de Deus, qual o propósito que você reconhece que tem nesta geração para cumpri-lo? Duas fundamentais exigências e obrigações para aqueles que estão na vinha. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Qual é o propósito original de Deus? Qual é o sonho do coração de Deus? Pergunto para vocês. Qual é o sonho do coração de Deus? Romanos capítulo 8 verso 29. Abra comigo rapidinho. Romanos capítulo 8 verso de número 29. Romanos 8 verso de número 29. Vamos lá? Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que seu filho seja o primogênito entre muitos entre muitos irmãos. Então vamos aqui refletir. Deus conheceu a minha vida a minha vida e a todos nós antes de nós termos nascido. E ele nos predestinou, quer dizer, destinou antecipadamente segundo o propósito eterno dele, do coração dele. Ele nos predestinou para nós sermos conformes à imagem de quem? Do seu filho Jesus. Quer dizer, o propósito do coração de Deus é que você seja semelhante ao filho dele, Jesus. Deus tem um propósito para você. Qual é o propósito que Deus tem para você? Que você seja semelhante a Jesus. Olha que privilégio. Deus, lá na fundação do mundo, pensou num plano eterno para ter uma família com muitos filhos semelhantes ao seu primogênito chamado Jesus. E agora ele diz assim, eu vou enviar o meu filho e meu filho vai iniciar uma nova geração de homens e mulheres quando ele tiver morrido e ressuscitado. E todos aqueles que crerem no meu filho e experimentarem o milagre que meu filho oferece de fazer deles novas criaturas, estes eu farei com que eles se tornem homens e mulheres semelhantes ao meu filho. Agora é bom a gente parar e refletir. Aquela razão do cristianismo. Por que existe cristianismo? O cristianismo existe para anunciar aos seres humanos toda a humanidade que eles podem serem transformados em filhos de Deus e que eles podem ser semelhantes a Jesus. Semelhantes a quem? Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho Jesus. Para serem conformes quer dizer para serem de conformidade. Para serem segundo seu filho Jesus. Como é que é mesmo? eu nasci para ser semelhante a Jesus. Quando você nasce de novo em Cristo para ser semelhante a Jesus o que é que ele faz? Ele faz com que você continue o trabalho o ministério da vida do filho dele. quer dizer que você agora é continuador da vida de quem? Da vida de quem? De Jesus. Pare um pouquinho. Pense um pouquinho. Deus me criou para eu me tornar semelhante ao seu filho. E quando eu me torno semelhante ao seu filho eu vou me interessar pelo trabalho do meu pai. A parábola fala do dono da vinha. Quem é o dono da vinha? Deus. E ele sai agora o senhor desta vinha sai para contratar cooperadores nesta vinha. funcionários nesta vinha trabalhadores nesta vinha para produzir nesta vinha o propósito de Deus. Como engenheiro você pode ser o mais capacitado discípulo de Jesus fazedor de discípulos no seu trabalho. como médico você pode ser o mais qualificado para fazer com que outros experimente o amor de Deus através do cuidado do selo da prática da medicina que você exerce para fazer de outras pessoas discípulos de Jesus. Porque quem tem identidade tem contando que eu estou falando bem pausado para você eu ajudar você a raciocinar porque as vezes se eu falo muito rápido não dá tempo de se raciocinar não pode se raciocinar Deus me criou para ser semelhante a Jesus quando eu eu me identifiquei com esta graça de Deus reconheci Jesus como o senhor da minha vida ele me recebeu e me colocou na vinha dele para que na vinha dele os meus talentos minha capacidade meus dons tudo que eu recebi eu posso agora aplicar para produzir no reino dele na vinha dele o trabalho dele e qual é o trabalho de Deus na vinha? qual é o trabalho de Deus na vinha? cuidar bem desta vinha que ela fique mais bonita produz a mais tenha uvas mais lindas tenha vinhos mais saborosos mais bem preparados para que possam esses vinhos alegrarem as nações abençoarem as pessoas e para os judeus o vinho era uma bebida sagrada uma bebida sagrada a bíblia só condena só condena o uso do vinho quando ele se torna exagero a bíblia condena os que se embriagam com o vinho que o vinho na celebração dos judeus é fundamental e importante para estabelecimento de alianças nós estivemos em Israel um pouco tempo atrás e o Ronaldo está indo agora para lá mas estivemos em Israel e uma das coisas que eu aprendi com o guia Sérgio que era o nosso guia lá em Israel ele dizia o vinho para os judeus é uma bebida tão sagrada que era usada nas cerimônias de aliança de compromisso tanto é que se viu que Jesus vai a uma festa de casamento onde o pessoal reclamou que o vinho tinha acabado e que iriam agora dar qualquer tipo de vinho não, teria que ser o melhor então o vinho não era sinônimo de embriaguez embriaguez é exagero tudo aquilo que é exagero tudo aquilo que é exagero é pecado mesmo é fora do propósito de Deus então o propósito de Deus era fazer com que as pessoas identificadas com a vinha produzissem melhores vinhos melhor produto para abençoar mais pessoas para que as pessoas fizessem alianças para que as pessoas celebrassem a vida para que as pessoas tivessem alegria para que as pessoas gozassem do bem estar e da saúde vocês sabem que hoje em dia saúde que o vinho promove os componentes do vinho hoje são ditos pela ciência quando não é feito em exagero são saudáveis saudáveis meio copo de vinho uma refeição por isso que Paulo diz para Timóteo carinha quer que você está com um problema no seu estômago toma um cálice de vinho ele é saudável ai que bom pastor eu só esperava pastor o culto hoje valeu pastor ai pastor vou até passar aqui e comprar umas garrafas de vinho para mim pastor é hoje que eu encho a cara se você fizer isso você não entendeu nada do que eu falei se você fizer isso você vai fazer bobagem bobagem porque gozado tem as religiões dos crentes que não pode beber nada de vinho só pode ser maledicente maledicente safado mentiroso adulto isso pode ser não pode tomar um cálice de vinho não isso chama-se hipocrisia mentira coa mosquito e o que mais engole camelo o senhor está liberando a bebida pastor não não e aqueles que um dia porventura tiveram dependência dependência química por causa do ócteo por favor não encostem num cálice de vinho não façam isso porque sutilmente você pode ser levado a voltar ao vício não vai dizer ah eu ouvi o pastor falar que é pra todo mundo deixar a cara todo mundo na boa não falei nada disso viu você falar isso é mentiroso safado nojento não tá aos olhos de Deus quem não está na vinha está desocupado toda obra todo labor tudo aquilo que é feito fora da vontade de Deus é vão lembra-se da construção da torre de Babel estava na vontade de Deus e então confusão e confusão generalizada somente aquilo que é da vinha é o que é o interesse do trabalho de Deus se for fora da vontade de Deus os anos que você está trabalhando não tem nenhum valor não tem nenhum valor exemplo está os desocupados que viveram toda a sua vida os anos não foram contados o dia todo aqui refere-se a toda uma vida quer dizer trabalhar fora da vinha os anos não foram contados sua vida não teve sentido não teve propósito você já viu muita gente morrendo assim não teve nenhum propósito estão morrendo agora sem esperança nenhuma a esperança deles é o seguinte ganhei tudo ganhei dinheiro mas não sou feliz ganhei tudo ganhei dinheiro me tornei famoso mas perdi a saúde e não tenho felicidade gente que trabalhou fora da vinha o importante é fazer dentro dos propósitos que Deus tem para a nossa vida o posto São Paulo que me escreve aos filipenses no capítulo 3 versos 13 e 14 ele diz qual era o propósito que ele tinha para a vida dele ele dizia assim esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim eu prossigo para o alvo pelo prêmio do soberano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor Paulo está dizendo agora meu passado sem Deus a minha vida que trabalhei fora da vinha eu abandono e deixo e agora eu tenho um alvo e um projeto e um propósito eu agora estou identificado como o projeto de Deus esquecendo-me do meu passado eu avanço para o meu presente esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam eu avanço para alcançar o alvo o projeto para o qual eu fui criado e o projeto para o qual eu fui criado alcançar o alvo para o qual eu fui destinado é a soberana vocação de Deus em Cristo para mim e para você o que é soberana vocação soberano chamado o grandioso e maravilhoso chamado que Deus fez para mim e para você Deus me chamou tanto quanto você você para a sua atividade cumprir com o propósito de Deus e eu na minha atividade cumprindo com o propósito de Deus e qual é o propósito de Deus vocês acham que só só pastor evangelista missionário que tem a responsabilidade de anunciar as boas novas e fazer discípulos vocês acham é responsabilidade de quem de todos nós essa razão da nossa existência você não fica esses profissionais que tem aí os profissionais do púlpito da religião que o negócio deles é faturamento o negócio deles é ganhar dinheiro por isso é assim veja como eu trato vocês qual é o pastor que chega numa reunião e diz que ama o rebanho e eu faço isso para ganhar o aplauso de vocês não faço isso para confessar diante de Deus meu compromisso de servir vocês quando eu falo que ama minha esposa meu compromisso é de servi-la não é de fazer sexo com ela não não senhores é de servi-la de amá-la de honrá-la isso é amar ouviram? isso é amar quando eu digo que amo vocês é honrar vocês não é ficar interessado com o dinheiro de vocês porque eu não tenho interesse nisso interessado em vocês na sua família no seu trabalho na sua saúde nos seus filhos nos seus pais nos seus irmãos enfim interessado em você como pessoa para que você conheça esta graça de Deus isso é a função nossa como cristãos e veja eu trato vocês tão bem de vez em quando eu tomo cada daquela licinha sabe a licinha dos dez ai pastor tem cara espiritual ai pastor Deus falou comigo que agora que eu devo ir para outra igreja lá no é como a família né imagino eu chegar em casa hoje e falo Sueli o seguinte olha amo tanto vocês você meus filhos meus netos todos eu queria dizer vocês Deus falou comigo que agora para eu cuidar da outra família que é da casa do lado o que vocês acham o que vocês acham falou agora que eu amo muito vocês viu mas é para eu ir para outra casa ali para agora Deus falou comigo para eu evoluir crescer eu vou precisar agora mudar de família existe isso se seu filho fizer isso na sua casa olha desculpe agora conheci uma casa tão boa lá aquela família maravilhosa e eu desculpe mas eu vou mudar de família agora vou para outra família acontece isso ou não mas na igreja acontece sabe por que que as pessoas pensam que a igreja é clube e não é família e o clube é reconhecido é é é consignado é existe através de um contrato e a família existe por causa de uma aliança onde você está longe da vinha perto da vinha desocupado na vinha tem trabalho para todos o senhor diz venha para dentro da vinha tem para você um trabalho melhor por que que eu quero dizer isso quero dizer porque na vinha tem trabalho para todos cavar a terra semear cortar colher tudo que fizer na vinha produz alegria e bem estar você está fora da vinha você não envolveu você ainda com o projeto de alcançar o perdido de abençoar as pessoas de alcançá-las de fazer discípulos de fazer da sua casa um centro onde as células se multiplica abençoando pessoas você já pensou em ser um discípulo multiplicador das células que cuida das pessoas que ama e serve as pessoas que me ajuda a pastorear o rebanho de Deus será pensou no privilégio que Deus te dá de você alcançar o perdido gente que não conhece a graça de Deus gente que está sem o conhecimento do Senhor sem a vida de Deus e precisa de mim e de você só quem está trabalhando na vinha vai produzir esse projeto e se você é contratado na primeira hora ou na terceira ou na nona ou na um décima hora o importante é isto o pagamento será igual para todos nós eu que trabalho há cinquenta e um anos receberei igual a você que pode ter começado a trabalhar faz um mês é o mesmo pago é o mesmo galardão porque se alguém dá um copo d'água ou um profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta não importa se serviu a Deus um dia dez anos ou cinquenta anos todos nós temos pagamento igual não fique fora da vinha não seja desocupado venha para dentro fiquemos em pé